Olá amiguinhos, a historinha de hoje é... Caco, o cocô Numa terra distante, vivia um cocô muito especial chamado Caco. Ele vivia no campo, rodeado por animais de todas as formas e tamanhos. Caco tinha uma ambição diferente dos outros cocôs. Ele sonhava em ser útil e fazer algo grandioso pelo mundo. Certo dia, Caco ouviu os animais da fazenda conversando sobre algo chamado adubo. Curioso, ele se aproximou da vaquinha e perguntou Ei, vaquinha, o que é esse tal de adubo? A vaquinha gentilmente explicou a Caco que o adubo era uma mistura natural usada para enriquecer o solo e ajudar as plantas a crescerem saudáveis e fortes. E adivinha do que o adubo era feito? Isso mesmo, de esterco animal. Caco ficou impressionado. Ele percebeu que, apesar de muitas pessoas acharem que ele não tinha utilidade, seu cocô poderia contribuir para o crescimento das plantas e para a produção de alimentos saudáveis. Caco decidiu que iria se transformar em um adubo incrível. Com determinação, Caco se juntou a outros cocôs de animais da fazenda, como os de vaca, cavalo e galinha. Juntos, eles se misturaram com a terra e com restos de plantas, criando um adubo poderoso que enchia o solo de nutrientes. As plantas da fazenda começaram a crescer mais viçosas e saudáveis do que nunca. Os frutos ficaram mais saborosos e as cores das flores ficaram mais vibrantes. Todos os animais e plantas da fazenda agradeceram a Caco e seus amigos cocôs pelo incrível presente que deram à terra. Desde então, Caco, o cocô, se tornou um herói na fazenda. Ele aprendeu que, mesmo as coisas que parecem simples ou até mesmo nojentas, como o cocô, podem ter um papel importante na natureza. E assim, Caco provou que todos têm um potencial especial e que, quando trabalham juntos, podem fazer algo maravilhoso pelo mundo. E essa é a história de Caco, o cocô, que descobriu sua verdadeira importância ao se transformar em adubo e ajudar a terra a florescer. Uma lição divertida e educativa sobre a valorização da natureza e a importância de cuidarmos do nosso ambiente. Piririm, 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 a historinha chegou ao fim. Vídeos novos toda semana. Inscreva-se no canal Historinhas da Ana e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tchau! Tchau!